Olá, meus amores! Nessa série de áudios de óleos essenciais, hoje nós vamos falar do Blend Smart Sass. Isso, um mix de óleos maravilhoso e que a gente utiliza muito nessa questão de emagrecimento, gerenciamento de peso, como um auxílio em qualquer processo que você esteja fazendo nesse sentido. Apesar de eu achar que a função dele é muito acima disso, né? Mas boa parte das pessoas, o objetivo com ele é esse, né? E eu tenho uma série aqui no canal do YouTube que eu fiz a respeito, utilizando ele por 30 dias e ali eu perdi em torno de 6 quilos, né? Dentro dos 30 dias e eu ensinei como utilizar para acelerar o metabolismo, né? Para essa questão de realmente estímulo do metabolismo para você perder e desintoxicar. Mas hoje eu vou falar de várias outras coisas aqui que eu acho mais importante ainda e vou te dar algumas dicas sobre emagrecimento, tá bom? Então, apesar dele também ser chamado do óleo da beleza interna na parte emocional, que eu também vou falar sobre isso com você. Mas, falando um pouquinho a respeito desse mix, né? Ele realmente é uma junção de óleos, lembrando que sinergias, quando a gente junta, lembra que óleos essenciais são 70 vezes mais fortes, né? Do que as plantas. E o seu poder é altamente, é muito inexplicável, como faz essa química, né? Porque cada óleo essencial também é uma sinergia de várias químicas. Esse grande aromaterapeuta chamado Criador, esse Deus Todo-Poderoso, realmente ele criou uma sinergia, mesmo sendo um óleo único. Aí, quando você pega essas sinergias de óleos exclusivos, porque realmente Deus soube juntar as coisas, né? Ele serve para várias coisas, mesmo um óleo único. Agora, você imagina como você junta todos eles e você tem algo muito mais potencializado. Isso é uma sinergia. É quando a junção deles, um potencializa mais ainda o outro. Então, pense no Smart Sassi, sendo a Toranja, lembra que ela drena, ela faz todo esse trabalho linfático maravilhoso para quem realmente tem retenção de líquido. Lembra do limão siciliano, desse detox tão poderoso que a gente tem no óleo essencial de limão. Lembra do hortelã pimenta, que além de ser um estímulo maravilhoso, ele também drena líquido parado e também trabalha muito essa questão de parasitas. Aí, você pensa no gengibre, que acelera o metabolismo e faz você queimar, né? E a canela, que controla o nível de açúcar no sangue de uma forma poderosa. Essa é a junção, são esses ingredientes que tem dentro do Smart Sassi. Potencializado. Feito uma sinergia patenteada pela Doterra de uma forma muito poderosa. Então, eu quero que você analise comigo o seguinte, as funções dele. Nessa questão de estímulo do metabolismo, de perda de peso, de como que a gente faz para potencializar isso, né? Muitas vezes, eu comento com as pessoas assim, é importante você entender que quando você está tentando estimular o metabolismo, tomar ali três gotinhas sublingual, meia hora antes de você fazer uma caminhada. Às vezes, a pessoa diz assim, ah, mas eu não faço exercício físico. Gente, você pode fazer isso em casa, tá bom? Você tem uma escada. Meia horinha antes, toma três gotinhas embaixo da língua, um bom copo d'água, certo? Ou pode encher uma garrafa de água e ir tomando ali meia hora, né? Uma meia garrafinha ali de 300 ml, eu tenho garrafinhas assim de vidro e eu coloco óleos essenciais ali. Pode até colocar hortelã pimenta ou pode ser sublingual, que vai direto para o corrente sanguíneo, é feito, é rápido também. Toma um bom copo d'água, né? Espera uma meia horinha e ali você pode fazer caminhadinhas. 20 vezes, subir e descer a tua escada, tá? Quando você estiver subindo, tenta subir um pouquinho mais rápido e quando você estiver descendo, vai relaxando, você vai ver como mesmo você que não soa muito, você vai começar a suar mais, que é uma das funções dele, estimular o teu sistema imune. Manuza, não tem escada, tá? Faz uma caminhada. Manuza, não quero sair para a rua, tá? Então tá bom, pega uma corda, sabe essa corda que você pula a corda com os seus filhos? Porque eu pulo corda aqui com os meus. A gente bate corda de vez em quando. Pega essa corda e vai bater uma cordinha. Tá? Meia horinha ali, bate corda, pula uma cordinha. Você vai ver como isso vai fazer bem para você. Então não existe desculpa. Faça alguma atividade física para estimular também a queima dentro desse processo que você tomou ele. É importante você entender que isso é fundamental. Manuza, eu quero apenas controlar o nível de açúcar no meu sangue, tirar a inflamação. Às vezes estou com muita dor, gente, dor. Tem muito a ver com a inflamação. A quantidade de açúcar no sangue é terrível. Ruga em excesso. A mulher começa a despencar quando tem muito açúcar no sangue. Ela fica flácida. Tá? Braço fica flácida. Pele fica flácida. É importante você controlar o nível de açúcar. Então o que eu vou dizer para você é assim. Sempre tome duas gotinhas embaixo da língua dele em um copo d'água. De, assim, três vezes ao dia. É o suficiente para estar controlando o nível de açúcar. De preferência após a refeição. Tá bom? Dá meia horinha ali após. Pinga duas gotinhas embaixo da língua. Toma um bom copo d'água para estar controlando o nível de açúcar. Você também pode estar utilizando ele na sua linha do pé. Tá? Cuidado com o sol com ele. Lembra que tem canela. Lembra que tem limão. Tá? Ó, lembra lá, né? Mas é importante você estar controlando o nível de açúcar com ele. Se você quiser tomar ao longo do dia, também pode. Assim, ele é indicado para essa questão de metabolismo até cinco gotas, até cinco vezes ao dia. Claro que tudo espaçado. Eu acho bastante. Então, por isso que eu indico assim. Tá bom? Pode tomar em cápsula? Pode. Se você não gosta do gosto dele. Sublingual, o efeito é muito melhor. Tá? Essa questão de apetite, compulsividade para comer. Gente, é impressionante. Se você pinga embaixo da língua, gotinhas dele. Tô com muita vontade de comer um doce. Pinga duas gotinhas. Segura ali, pelo menos uns dois minutinhos, para depois você tomar um bom copo d'água. Você vai ver que dá uma boa saciada, viu? Ele vai dar uma boa diminuída nessa ansiedade, nesse desejo de comer compulsivamente. Sentiu vontade de comer alguma coisa? Pinga uma gotinha embaixo da língua. Espera uns dois minutinhos, toma um bom copo d'água. Primeiro que o teu organismo vai ter certeza absoluta que não é sede que você tá tendo. Tem gente que come porque tá com sede, porque não tomou água ao longo do dia. Lembra de tomar muita água, se você tá buscando isso, tá? Excesso de fadiga. Sabe, se as pessoas estão muito cansadas. Às vezes, o nível de estresse tá lá em cima também. Dorme mal, né? Cortisol, isso é pra um outro áudio. Mas ele é importante pra esses distúrbios de fadiga e às vezes a pessoa ataca o alimento pra poder descontar isso também, né? Só que essa fadiga, como ele tem a canela ali, o gengibre, ele vai estimular muito também tirar um pouco dessa fadiga tua ao longo do dia. Então, tome ali duas gotinhas, duas vezes ao dia, pelo menos, tá? E controle o nível de açúcar após a refeição, que ele é ótimo pra isso, tá bom? Questões de resfriados. Vanusa, eu tenho só ele. Ele também vai ser bom? Vai, vai ser ótimo. Lembra que tem limão, toranja? Lembra? Então, ele é ótimo também pra essas questões de resfriados. Mesmo que você tenha só ele, tome em cápsula. Ou então, tome sublingual, que é a forma que eu mais amo realmente tomar ele, tá bom? Aí, Vanusa, não suporta o gosto. Coloca um pouquinho de óleo de coco, copra, de preferência. Não se preocupe, o óleo de coco, copra, vai ajudar você também na saciedade, vai potencializar o óleo, vai ser bom, tá? E coloca embaixo da língua e ótimo, tá? Pra celulite, Vanusa, eu quero, além de perder peso, drenar e tal, eu tô com muito celulite. Você pode pegar um pouquinho dele, tá? Você pode fazer um esfoliantezinho natural ali com açúcar, né? Eu tenho açucarzinho mascavo aqui. Eu coloco o olhinho Smart Sace, coloco um pouquinho de óleo de coco e faço uma misturinha pra fazer um esfoliantezinho. Apesar que a do Terra agora até tem esfoliante também aí, né? Pra vocês. Mas, você pode tá fazendo isso na celulite. Ou pode tá só massageando ele mesmo na área, no local. Eu passo na minha barriguinha, pra perder a minha barriguinha. O Smart Sace ali pela manhã. Claro, cuidado com o sol, né? Mas você pode tá passando. Cuidado, pele sensível, né? Dilua, faça a diluição correta. Lembra que ele tem canela, né? A minha pele é bem morena e eu nunca tive problema com ele. E eu passo ele só com um pouquinho de óleo de coco mesmo e boa, né? Como digestivo. Ele é ótimo, né? Ótimo. Tá se sentindo muito inchado. Gotinha sublingual após a refeição. Se você tiver fazendo essas gotinhas sublinguais após a refeição, você tá cuidando tanto da inflamação do teu corpo, controle de açúcar, parte digestiva. E ele vai tá acalmando muito essa parte digestiva. Agora, colesterol alto, gente, ele é power também, né? A gente sabe que a gente tem um capim-limão aí, que a gente usa muito, com a tangerina e com o guard, né? Pra essa questão, a gente coloca ali duas gotinhas de cada uma e coloca embaixo da língua e pode tá utilizando. Mas o Smart Sace, ele é a junção realmente pra fazer também isso e você pode tá utilizando. Claro, tudo isso vai ajudar na questão do emagrecimento. Então, fica aí algumas dicas pra vocês, minhas, a respeito desse óleo. E vamos pra parte emocional? Tá. O óleo da beleza interior. Gente, é impressionante como quem tá acima do peso, é... Entra num ciclo vicioso e você não consegue emagrecer porque você também tá insatisfeita com você mesmo, né? Então, ele vai atuar muito nessas emoções abordadas, nessa autocrítica pessoal, nessa sensação de inutilidade, sentindo-se muito feio, não gosta de se ver no espelho. É impressionante como as pessoas que relatam pra mim, que começam a utilizar o Smart Sace, e dizem assim, mas não, eu tô me sentindo bonita. Eu olho no espelho porque as pessoas param até de bater foto quando elas estão acima do peso. O Smart Sace vai quebrar um pouco disso e vai fazer você se sentir bonita, viva de novo, tá? Essa aversão, esse ódio pela aparência física, o óleo essencial Smart Sace, ele vai diminuir muito mesmo. Muito. Então, você pode usar e abusar dele. Tanto aromaticamente, como topicamente na pele, justamente pra essa função também, tá bom? Amo vocês de paixão, amando essa missão. Vamos lá pra série dos áudios, vou gravar outros áudios pra vocês. Vou fazer de novo o meu detox do fígado e vou começar a compartilhar com vocês lá no canal do YouTube. Então, Vanusa Feitosa, aqui no Instagram, Vanusa Feitosa Oficial. Segue aí pra você não perder nada. Vou fazer o detox do fígado passo a passo com vocês, o meu dia a dia e a série emagrecimento de novo do Smart Sace, se Deus quiser, tá bom? Eu sou Vanusa Feitosa, terapeuta heridóloga, aroma terapeuta, apaixonada por essa farmácia do criador em gotas chamada óleos essenciais. Beijo!